Então, vamos fazer um brinde ao Cabis da Alex. Obrigada. Você vai brindar com água, meu caro William. Prova este vinho está excelente. É, eu não bebo bebida alcoólica. Em Akbar, quase ninguém bebe, o Alcorão proíbe. Um brinde? Então, William, quer dizer que agora você virou muçulmano? Eu sou meio muçulmano, meio budista, meio protestante. Eu acho que eu adquiri hábitos e crenças de todos os povos com os quais eu convivi. É, mas eu acredito que deva ser bastante difícil, né? Pro homem se livrar da sua cultura original, pra viver num país tão diferente. Não, não é tão difícil, não. Eu, na realidade, não há nada que me prenda ao mundo ocidental. Eu não sou viúvo, não tenho filhos, meus amigos são diplomatas, também não tem residência certa, como eu. Mas você deve sentir falta de fazer meus comprinhos no Burton de Londres. De assistir a troca da guarda, dormir, ver os olhos no Big Ben. Não, realmente, na Inglaterra eu sinto falta de alguma coisa. Mas eu não me prendo a isso, não. Eu acho que eu sou um cidadão do mundo, um homem livre. É, eu acho que você não deva ser tão livre, não, William? Afinal, você está preso ao príncipe. Não, eu não estou preso ao príncipe. Eu estou com ação por livre e espontânea vontade. Posso mudar de vida quando eu quiser. Parece até que é fácil. Tá, não é fácil, mas se tivesse um motivo bastante forte, eu acho que isso poderia acontecer. Um amor seria um motivo bastante forte, meu caro Longstreet? Claro. Um amor seria um motivo forte para mudar de vida. Bogotó, essa sua atitude foi simplesmente imoral. Escuta aqui, dada que mais não é imoral, pode imorar muito relativo, entendeu? Não tem imoral, não é imoral, só que a minha alterna não. Eu queria saber como você fez para convencer a Juliana a entrar nessa roubada. Ah, com aquela cabecinha dela, o meu caro não deve ter precisado argumentar muito, não. Ai, eu vou te contar, essa menina é um sério obstáculo para a minha tese de que os homens são intelectualmente inferiores, tá? Escuta aqui, ô Morena, fique sabendo você que a Juliana vai ser regiamente recompensada, ok, Pamela? Isso quer dizer que você vai ser regiamente recompensada, né, amor? É, por eu ter organizado essa transação, né, ou melhor, é essa negociação, né, Mariana? Tom, você não tem vergonha de jogar a Juliana para os leões só para se dar bem? Tado, meu louro, o que é isso? Pus, leões, você tá maluco, meu filho, que leões, você não vê que ele é um príncipe assim, indefeso, é um príncipe infanto-juvenil, hein? Se ele fosse um príncipe que é de bravo mesmo, ele ia ter um arém 250 de cabeça de mulher atrás dele, meu filho, o que é isso? Olha, se fosse para um país como a Kibara promoveria queima de véus em praça pública. É, e eu estaria lá, ó, do seu lado, na luta para combater essa transição esquisita aí das mulheres não poderem mostrar o rosto. Eu, hein, os homens é que tira que usa véus, né? É, porque aí nós, mulheres, teríamos, assim, um arém cheio de gatos. Ih, os meus seriam todos magrinhos. Ah, sabe o que atrasa um progresso do mundo, sabe? Esse radicalismo da ralé, da minoria, sabia? Ih, peraí, peraí, minoria é uma ova, porque tem muito mais mulheres do que homem no Brasil, tá? Por isso mesmo que o homem tem que ter mais de uma mulher, duas, três, quatro, três. Por isso que eu tenho meu arém particular. Como é que é? Porque você vale muito mais do que um homem só, né? Ah, eu vou te falar, esse nenenzinho aqui vai ser mais que nem o pai. Isso vai ser macho, irmão, isso vai ser macho. Muito, muito macho. Macho. Ah, excelente. Muito bem, o jantar estava ótimo, mas eu, infelizmente, tenho que ir. Realmente o jantar estava perfeito. Você já vai, William? Eu não estava pensando em convidar você para me mostrar a noite do Rio. Ótima ideia. Vamos todos juntos. Não, 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 não. A gente vai pra casa. William, você espera só um minutinho, eu estou muito desarrumada para sair. Você está tão linda. Olha, eu não quero que você pense que eu estou me aproveitando. Mas desde que eu fiquei viúvo, nenhuma mulher me interessou. Até hoje. William, deixa eu terminar, porque senão eu sou capaz de não falar mais nada. Você é tão independente, tão solidária e tão bonita. Não, não. William, eu estou com medo. Olha, eu já me machuquei demais. Depois você vai embora, eu tenho medo de sofrer. Não pense no futuro. Viva o momento presente. Amanhã, quem sabe o que pode acontecer.